Amigos, se esqueçam Descobreceram de mim Chorei, mas percebi Sabe o que eu percebi? Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Aleluia Eu também vi A porta não se abrir Doeu, mas percebi Diga aí Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca Quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar Consigo suportar Mas sem Tua presença Deus Deus Não dá Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Grande Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá Não dá De que adianta Ter o mundo inteiro Sem Tua presença Eu vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada De que adianta Ter o mundo inteiro Sem Tua presença Eu vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem Tua presença Eu consigo viver Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Diga Mas sem Deus Não dá Não dá Não dá Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor Seu excluído Mas sem Deus Não dá Declare isso Mas sem Deus Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Não dá Mas sem Deus Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Aleluia 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 Glória a Deus O Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 5 Jesus disse Eu sou a videira verdadeira Nós todos os ramos Aquele que está em mim Eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada 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 podes fazer Nada podes fazer Eu não sei que você entrou aqui nessa noite Eu não sei que você está aqui Talvez você falasse Jair, eu não tenho nada Mas você tendo ele Você tem tudo Porque ele é suficiente pra você É por isso que o apóstolo Paulo disse Em Filipenses 4,13 Tudo posso Naquele que me fortalece Ele te fortalece nessa noite Você pode dizer isso Levanta sua mão Diga que você tudo posso Naquele que me fortalece É pela presença É por isso aqui É pela presença dele Jesus É a presença 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 Sem ti não dá Aleluia Eu consigo viver Luz da fã Eu consigo viver Sem essa honra Grita isso Mas sem Deus não dá Não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus não dá Não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Luz dos palcos Aleluia Aleluia Mas sem Deus não dá Grita isso Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo passa Tudo passa Aleluia Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Oh glória a Deus Mas sem Deus não dá E de que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Eu vivo de fachada De que adianta Ter um carro do ano Sem a presença de Jesus Não vale de nada De que adianta Ter uma casa própria Sem a presença dele Não vale de nada De que adianta Ter fama E dinheiro Sem a presença de Jesus Eu consigo viver Sem um carro do ano Eu consigo viver Sem uma casa própria E um apartamento Mas sem Deus não dá Sem Deus não dá Sem Deus não dá Sim Deus não dá Sem Deus não dá Sem Deus Você precisa de Deus Você precisa de Deus Nós precisamos de Deus Nós precisamos de Deus Sobre a mão dele Glória a mão da presença dele Quem tá sentindo a presença dEle aqui nessa noite? Aleluia Sem Deus não dá Não dá Sem Deus não dá Aleluia Mesmo que você se esconda no mar Mesmo que você vá pra outro lugar O Senhor vai te encontrar Porque sem Ele não dá Porque sem Ele não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá É claro, e aí pra encerrar Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfeitar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Adora a Ele, adora a Ele Adora a Ele Aleluia Quem pode dizer aleluia 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 Glória Aleluia 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 Sem Deus Não dá Não dá Se Deus não dá, se Deus não dá, se Deus não dá, você precisa de Deus, você precisa de Deus, nós precisamos de Deus.